E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera a gente vai assistir algo bem legal aí É o mesmo criador do GTA 5.992 e do GTA 5.986 Bom, ele fez meio que uma remasterização do GTA Vice City, um GTA bastante antigo e pra quem não sabe a cidade, Vice City que faz referência a Miami É uma das cidades cogitadas para o GTA 6 e vocês vão ver a cidade que na verdade foi um mod criado da cidade e instalado no GTA 5 Vocês vão ver que a cidade é bem da hora galera, pra quem não jogou Vice City Faz muito tempo também que eu não jogo né, faz muito tempo que eu joguei na verdade Vocês vão ver um pouquinho aí como seria o GTA 6 com essa cidade Eu aprovo, eu acho que ficaria bem legal, mas na minha opinião o GTA 6 deveria ter Liberty City, Los Santos, San Fierro, Las Venturas Eu assistindo todas juntas, não sei como que isso aconteceria, não sei como que eles iam fazer isso Mas pra tudo ter um jeito E por que eu tô falando a respeito disso galera? Bom, eu não sei se vocês lembram, mas um canal dos Estados Unidos, um canal que faz notícias e tal Ele noticiou né, essa possível né, que tal, poderia ser Vice City e tal E até com a missão no Brasil, não sei se vocês lembram aqui que eu fiz esse vídeo E esse canal galera, ele tinha vazado algumas informações de um jogo que eu não me lembro Tá, qual era o jogo e que realmente procedia, o vazamento que esse canal deu Realmente aconteceu depois que o jogo foi lançado Enfim, nós não sabemos se realmente vai ser essa cidade Mas se for, o que você acha? Vamos assistir esse vídeo agora e provavelmente vocês vão curtir Eu curti, não sei se vocês vão curtir, acho que vocês vão curtir Bora! Bom, vamos dar o play aqui, lembrando que o vídeo original está na descrição E comenta aqui galera, em qual cidade você gostaria que o GTA 6 fosse, se passaria né Tu vai falar cidade do Brasil, mas é muito difícil Bora lá, vamos ver Olha só, faz tempo que saiu esse mod aí ó Olha que não é tão bonito assim né Mas dá pra gente ter uma noção Porque os caras pegam o mapa do Vice City e colocam no GTA 5 Mas não fica com os gráficos do GTA 5 né Mas seria muito louco, olha a cidade, dá uma olhada E obviamente que seria ampliado ela né, não seria desse tamanho aí Ele é bem ampliado Não é à toa que o mapa né, do... Nossa que martelado Não é à toa que o mapa do GTA 5 é bem maior do que o mapa do GTA San Andreas Olha aí, olha aí o Tommy Miami é uma cidade que fica... Parece que é bem na praia assim né mano Olha lá, tem muita água, parece um... Olha lá, ao redor assim, tem muito esquema né Imaginando os mods de tsunami, tá ligado Tsunami furacão Olha aí Será que é um... É um hotel, aquele ali? Vocês vão ver que a câmera vai pegar... É pequenininho esse vídeo tá, tem quase... Os 4 minutos, você vai ver que a câmera vai pegar em cima Olha só, teria umas casas da hora Ia ter umas casas da hora Olha os cambitinhos do Tommy velho Boa, até que enfim Tommy, tá nadando né Ele não nadava galera O Vice City ele... O Vice City ele não nadava Eu acho que tinha até uma piadinha né, com isso daí O boneco começou a nadar só depois do San Andreas Olha como é que a cidade é Olha aí Eu aprovaria, véi Só que o Star chegar sem... Ginata, você aprova? Provo, pode fazer o jogo Apesar que deve tá... Em fase... Com 80% do jogo já Eu acho Olha aí Olha isso cara, que cidade linda mano Eu ia ter praia Mansões Da beira da praia Muito louca É, o Vice City aí Remasterizado Como eu disse Vou deixar aqui... Pausado Nessa página aqui assim ó Cadê? Aí Bom, como eu disse galera É... É um rumor né Que Vice City será a cidade do GTA 6 E... Seria legal mano Seria bem legal O mapa seria maior Muito maior E eu É... Ficaria... Ficaria interessante se tivesse outra cidade Assim como é o GTA San Andreas né Que faz referência ao estado da Califórnia Aí tem... Três cidades no jogo né Você começa em Los Santos Aí habilita lá as outras cidades Que é São Francisco E Las Vegas Muito da hora Eu acho que vai ser mais ou menos nessa pegada aí Eu acho que não vai ter só uma cidade Acho que vai ter umas duas ou três Não sei O que que você acha? Bom, eu falei pra vocês comentarem A respeito de qual cidade você gostaria Comenta aí dentro das cidades Que já... Já... Já estão galera Porque eu não acredito muito Que a Rockstar vai sair fora disso Sabe? Ah, vai ser... É... Londres Apesar que tem um GTA aqui em Londres né Não sei É... Mano Eu só quero que o GTA 6 saia Enfim galera Vídeo curtinho Se quiser ver ele aí Todinho Tá na descrição E é nós Estamos juntos Espero que tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Por assistir Até uma próxima E fui Tchau 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 Tchau